Um caso suspeito de monkeypox, mais conhecido como a varíola dos macacos, é investigada em Ipanema, aqui no nosso Vale do Rio Doce. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente já recebeu atendimento necessário, está em isolamento domiciliar e passa bem informações aí da Prefeitura de Ipanema, né? A testagem para confirmação do vírus foi enviada para a FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, com sede em Belo Horizonte, né? E o resultado deve ficar pronto até amanhã, conhecido como quarta-feira. Em caso de confirmação, a Secretaria Municipal de Saúde emitirá comunicado à população. As orientações, por enquanto, para casos suspeitos são manter o isolamento social, utilizar máscara de proteção facial, evitar compartilhamento de objetos e o contato direto com as lesões causadas pela doença. Por enquanto, só a suspeição, né? Vamos aguardar os dobramentos disso aí. Vida longa ao povo querido de Ipanema aí. E na cidade de Manhuaçu, o caso da doença que estava sendo investigado foi descartado pela FUNED após exames laboratoriais. Por isso a gente diz, né? É só suspeição, né? Porque quem vai dizer se é ou não vai ser o exame laboratorial, né? A informação foi divulgada no último domingo pela Secretaria de Saúde do município, informando que o exame encaminhado para análise apresentou resultado negativo. Então, nesse caso aí, negativo, né?